Noite azul sem igual, Deus nos deu um feliz Natal. Nosso lar está cheio de luz, paz na terra, nasceu Jesus. Toco o sino de Natal lá na Catedral, nosso pai que é nosso. Noite azul sem igual, Deus nos deu um feliz Natal. Nosso lar está cheio de luz, paz na terra, nasceu Jesus.